Olá, meus irmãos. Saravá, sou o Paileu das Pedreiras. Estou aqui para mais uma pílula da semana ligada aos nossos queridos pretos velhos, entidades que nós sempre festejamos em maio. E hoje a nossa pílula é para falar sobre o rosário dos pretos velhos, os terços que os pretos velhos usam. Cada preto velho usa o terço de uma forma diferente, com as suas contas diferentes. Na verdade, o terço se chama terço porque ele é um terço de um rosário. Um terço, a conta de um terço, ela é o quê? São cinco mistérios, são cinco divisões de dez. Então, dez vezes cinco, que dá cinquenta. Um rosário seriam três vezes isso. Então seriam, na verdade, quinze sequências de dez contas. Isso é um rosário. Algumas pretas velhas, principalmente, alguns pretos velhos, usam o rosário inteiro, aqueles longos rosários. Mas o que é mais difundido é o uso do terço mesmo, que os pretos velhos usam ou no pescoço ou para fazer as suas orações. Essa é a conta básica de um terço. Porém, cada preto velho tem a liberdade de usar da sua forma diferente. Existem outros tipos de terços, existem outras contas, mas esse que eu passei para vocês é o mais comum. Mas o que eu quero falar para vocês é para que serve um terço. Por que o preto velho usa um terço? O terço nada mais é do que primeiro, para canalizar a sua energia. Os pretos velhos em terra gostam de rezar o seu terço, porque ali eles ficam fazendo a mironga, ficam rezando, ficam repetindo. As energias ficam firmando o que eles querem trabalhar naquele momento. Por isso que eles usam. E, além disso, o terço é muito parecido com o laço do boiadeiro. O laço do boiadeiro é feito para limpeza espiritual e para laçar os espíritos. E o terço do preto velho também. Quando o preto velho vai fazer um descarrego, quando o preto velho faz uma desobsessão, ele usa o seu terço para prender a energia negativa, para amarrar qualquer espírito obsessor, qualquer espírito sofredor, que possa estar atrapalhando as pessoas. Não são todos os pretos velhos que usam o terço, mas a maioria deles gostam, principalmente os pretos velhos do Congo, gostam de terço de Lágrima de Nossa Senhora, que é essa sementinha aqui. Os pretos velhos ligados a Xangô gostam de longos rosários de madeira, sempre, às vezes, até mesmo com umas bolas maiores. Vários pretos velhos usam o terço e usam o rosário. E aí fica o meu convite. Se você não estiver indo na sua casa, faz um terço para o seu preto velho, que com certeza ele vai adorar. Bota uns pontos lá, vai cantando nos pontos, faz um terço para ele, com certeza ele vai adorar esse presente. Até mesmo porque todo preto velho adora, né? Aqui, olha só, a nossa vovó aqui com quantos terços ela tem. Vários. O Pai João mesmo tem uma coleção. Tá bom? Um abraço, saravá e até mais. E fiquem ligados que a gente tem bastante pílula sobre os pretos velhos. Um abração!